Quem desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo? Elias, Eliseu, Daniel ou Samuel? Se você disse Elias, você acertou! Quem era a mãe de Samuel? Raquel, Débora, Ana ou Sara? Se você disse Ana, você acertou! Qual era o nome dos filhos de Eli? Abiatai, Eliasar, Ófim e Finéas, Nadab e Abiú, Acabe e Jezabel? Se você disse Ófim e Finéas, você acertou! Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, muito obrigado por assistir até o final e fique na paz do Senhor!